Ame sua criança interior e cuidando da sua criança interior são os temas do Seminário Transpessoal e do novo livro do Dr. Alberto Almeida, que será realizado e lançado no dia 1º de junho, às 8h30 da manhã, no Hotel na Avenida Governador José Molcher, 2927. Participe! Evento em apoio às ações assistenciais do Jardim das Oliveiras com famílias do bairro do Castanheira.